Cara, uma pergunta que eu recebo com frequência, principalmente de vendedores que estão iniciando é Tiago, como é que eu me conecto melhor com meus prospects? Como é que eu tiro aquele gelo ou aquela desconfiança que a maioria das pessoas tem quando está falando com o vendedor? Se você também tem essa dúvida, esse vídeo é pra você. Talvez um dos pontos mais importantes da venda, que vai fazer a diferença entre você conseguir conduzir todo o teu processo da maneira correta, é a tua etapa de conexão. Durante a conexão, já viu aquela história de que a primeira impressão é que fica e tal? É quando você consegue se conectar com o teu potencial cliente de maneira a minimizar a desconfiança, a insegurança, a distância e trazer esse cara pra perto de ti. Uma técnica muito conhecida, que é a arma mais importante quando a gente fala do assunto persuasão, é o rapor. O rapor, também conhecido como empatia, é um processo de você conseguir se aproximar mais rápido da pessoa, usando algumas estratégias voltadas para neurolinguística, voltadas para gatilhos mentais, de maneira que você simula uma proximidade e uma maior confiança, mesmo que isso não exista. Caraca, Tiago, que papo de maluco e tal. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, o cérebro humano, ele representa 80%, ele consome 80% da energia do nosso corpo, só que ele é apenas 3% da nossa massa. Então, aqui está o maior consumo de energia de todo o teu corpo que está na tua cabeça. A nossa fisiologia, ela criou um processo justamente com o objetivo de economizar energia, que é o que? Nós usamos muita simplificação para tomar decisão. Quando você entra numa rua escura, por exemplo, você rapidamente, se você é um momento que você já foi assaltado, você consegue, você reproduz aquele mesmo sentimento. Pessoas que foram lesadas por um golpe, por alguma coisa, qualquer coisa que vão oferecer para ela, de cara, ela já acha que é um golpe. Outra coisa, quando você está andando do teu trabalho para casa, já reparou que você vai pelo mesmo caminho, senta no mesmo lugar, vira na mesma rua e você não precisa pensar muito, você não precisa tomar muita decisão sobre como que eu vou para casa. todos esses mecanismos, eles têm o mesmo princípio, que é conseguir economizar energia no momento de você tomar uma decisão. Quando você entra numa loja, quando você vai a algum lugar, você usa uma série de filtros que normalmente estão associados à tua experiência passada, que vão definir a forma como você se comporta. Consequentemente, se você já foi enganado ou ludibriado por um vendedor, quando você para na frente de uma pessoa, naturalmente você fica desconfiado. Todos nós já fomos. Cara, pensa aí, quantas vezes você já foi enganado por um vendedor, quantas vezes o vendedor falou que a roupa ficou bonita, ou te deu uma informação que na verdade não é realidade. Cara, recentemente a minha esposa comprou o ar-condicionado para a nossa sala, o cara foi lá, instalou tudo errado, tinha três ar-condicionado para instalar, o cara instalou dois e ainda registrou no sistema que tinha feito tudo e que estava tudo funcionando perfeitamente. O que acontece? Na cabeça da minha esposa, criou um gatilho que é o seguinte, cara, quem presta serviço normalmente vai prestar de maneira errada e vai dar a informação errada. Então, ela já criou esse filtro. Toda vez que ela for se aproximar de alguém que presta serviço, ela vai para esse filtro. Outra coisa, o vendedor da loja que vendeu o ar-condicionado para ela falou que a instalação seria rápida, seria mil maravilhas, que funcionaria perfeitamente. O próximo vendedor que ela for falar, ela já vai com esse filtro de que, pô, esse cara me engana, esse cara me enganou. Então, por que eu te contei essa história inteira? Quando você for conversar com um prospect, quando você for conversar com alguém que está interessado no teu produto ou no teu serviço, naturalmente a pessoa vai com uma certa resistência a falar contigo. Ela já vai olhando assim, não posso confiar nessa pessoa. Então, o filtro dela já bate nisso, não posso confiar nessa pessoa. Aí, o que você tem que pensar? Assim como existe essa resistência que trabalha com essa simplificação, se esse mecanismo existe para simplificar, ele vai te ajudar também a conseguir se aproximar mais. Porque se de maneira associativa eu penso que já fui enganado por um vendedor e provavelmente você vai me enganar, eu consigo usar essa mesma associação para ativar um outro gatilho. Quando a gente fala de rapor, é o seguinte, a gente gosta de comprar de pessoas parecidas com a gente. Na verdade, nem de comprar, a gente gosta de pessoas que são parecidas com a gente. Então, se você achar alguma semelhança com o prospect que você está indo para uma reunião, naturalmente você desliga o gatilho de não posso confiar para o gatilho do esse cara é parecido comigo. Mesmo time, estuda na mesma escola, passa férias no mesmo local, algum amigo em comum. Cara, é impressionante. Quando você acha alguma semelhança, é o mesmo bug que faz com que o cara não confie em você e ele vai te conduzir para um outro lado. Então, como é que a gente usa o rapor a nosso favor? A gente vai usar a empatia e a aproximação da pessoa para diminuir essas resistências e, consequentemente, aumentar a sua capacidade de influência. É igual a invasão do sistema. Quando você não passa pelo firewall, você não vai conseguir colocar nenhum tipo de sistema malicioso. Enquanto você não passar por essa barreira da não confiança, você não vai conseguir influenciar o teu prospect. Então, o teu primeiro desafio é usar o rapor a seu favor. Então, Thiago, mas na prática, como é que eu faço isso? Existem N técnicas que você pode usar dentro desse processo, mas em especial o que eu te aconselho a fazer é, antes de ir para uma reunião, pesquisa um pouco sobre o teu prospect. Vai no LinkedIn, vai no Facebook, vai no Instagram. O que esse cara gosta? Onde ele passou férias? Que grupos ele faz parte? Onde ele estudou? Acha alguma semelhança? E aí, no meio da conversa, você vai jogar esse assunto meio que naturalmente. Pô, cara, que legal! Reparei que você acabou de passar férias em Miami, né, cara? Pô, eu adoro passar férias em Miami, cara. Inclusive, cara, não sei se você foi, mas tem uma cafeteria. E aí você, tipo, conectou. O cara vai começar a falar disso empolgadão. O que você fez? Você falou de férias. Você achou semelhança. Eu gosto também disso. Você ativou uma lembrança positiva dele. Ele vai lembrar de como foi legal as últimas férias dele em Miami. Cortei a resistência inicial do vendedor safado sem vergonha. Então, uma boa, um bom processo é, primeiro, faz um bom dever de casa. Segundo, tenta achar semelhança a seu favor. Outra técnica que funciona muito, acho que essa a gente precisa de um outro vídeo para eu ver um pouco mais, mas é impressionante como ela funciona, é o que a gente chama de espelhamento. O espelhamento é você reproduzir o movimento da pessoa do outro lado. No início, você faz um pouco desconfortável e nervoso, mas é engraçado porque quando você começa a fazer isso, parece que os dois entram em sintonia e você cria um encaixe entre você e ele e, consequentemente, você passa essa mesma mensagem que vocês têm algo em comum. Eu acho mais forte achar semelhança do que fazer espelhamento, mas as duas funcionam muito bem. Me diz, você está fazendo rapor hoje? Cara, comenta aqui embaixo, estou, não estou e tal. Escuta um vídeo para você. Para mim é muito importante esse feedback. Se você ainda não é inscrito, marca agora para se inscrever. Inclusive, cara, a gente criou um guia recentemente que te ajuda nesse processo de prospecção. Porque é tão importante quanto você achar coisas que você é semelhante, é você achar problemas, necessidades, sonhos. É muito mais sobre isso que a gente tem que falar do que sobre o que a gente vende. E aí a gente criou um curso para ajudar quem precisa melhorar o processo de prospecção. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O nome desse curso é Campbell Prospect. Nele eu te ensino como é que você monta do zero um processo de prospecção outbound ou inbound e como é que você bota ciência no teu processo de geração de demanda. Estou te esperando lá na primeira aula. Vem comigo!